Música Tem outra passagem aqui, um cara bater aqui, olha Olha ai Ixi, tem um cara atravessado ali Caraca, bom O cara bateu, então O gaveta está vindo Ixi Sai da porta daqui Não sei, mas se você não... Vou tentar Se você ficar parado aí o trem vai te levar Não, dá sim, pode ver Acho que o trem pegou nesse cara aí Também acho que o trem levou ele Tchau 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 Tchau